Existem lugares, gaiola de Faraday, lugares que são protegidos magneticamente, que tem nó de Bitcoin. Existem mais de 50 mil nós de Bitcoin, públicos, e tem muito mais que não são públicos. Mas mesmo que o mundo ficasse sem internet um mês, na hora que voltasse a internet e o telefone, o Bitcoin voltaria como se fosse na véspera. O problema é que se a gente ficar um mês sem energia elétrica, a internet, não vai voltar ao real. As ações vão acabar, não é isso? Acabou, da noite, imóveis urbanos, acabou, não é isso? O sistema de esgotamento vai ter acabado, e a maioria das pessoas vai ter casa de sobra, vai ter 50 casas para cada pessoa viva, não é isso? Podemos aplicar o mesmo pensamento, Alan, do Bitcoin para outras criptomoedas como o Ethereum, ou só o Bitcoin é, de fato, o ouro, a verdadeira moeda? As outras moedas nós chamamos mais de shitcoin, não é? Porque a maioria das moedas foram criadas, porque, só voltando só um pouco anteriormente, a maior parte das moedas que foram criadas nada mais são do que cópias do Bitcoin. Uma grande maioria delas foram criadas justamente para enriquecer os seus fundadores. Como? Quem acompanhou o momento de 2015, 16, 17, que foi o boom das ICOs. O que são os ICOs? As ofertas iniciais de moedas. Onde acontecia o seguinte, surgiu o Ethereum e outras blockchains do tipo, que nada mais são cópias do Bitcoin, que viram na oportunidade de criação dessas moedas privadas. Aí eles inventavam a roupagem de que era uma nova tecnologia, que iria resolver algum tipo de problema na sociedade. Só que a galera dava seus Bitcoins e dava seus dólares para esses projetos, e aí no final, às vezes, muitos dos projetos nem mesmo iriam para... saiam do papel e a maioria deles, quando saiam do papel, não resolviam nenhum problema real. E o Bitcoin, ele já, como a primeira moeda, como a gente afirma no livro, ele nasceu de uma concepção sem pecado. Porque os primeiros 50 Bitcoins que foram gerados lá para o Satoshi, no momento da distribuição, eles nunca... ele nunca pôde ser sacados. E o Satoshi, a prova maior de que ele não se beneficiou com o projeto de maneira descarada, é o seguinte, ele deixou parado mais de um milhão de Bitcoin em uma carteira, que nem mesmo ele não mexeu até hoje. E provavelmente, muito provavelmente, ele não iria mexer. Isso é a prova cabal de que ele se preocupou com o futuro do Bitcoin. e conseguiu convencer outras pessoas a participarem do projeto. Que é para... que o Bitcoin avance e temos a questão do efeito chamado Puff of Bands, que é a quantidade de cérebros que o Satoshi conseguiu aglutinar para contribuir com o código do Bitcoin, que para que se tornasse o Bitcoin ainda mais... como é que posso? Ele avançasse cada vez mais. Então, outras moedas, praticamente, é aquela questão. Se já nasceu de um grupo, ele irá utilizar, ele irá se utilizar desse poder para se beneficiar. Por isso que a maioria das chitcoins e as cópias do Bitcoin, elas não vão para frente. Devido ao efeito Linde, ao efeito Rede, ao efeito Metcalfe, diversas expressões que a gente cita no livro, explica tudo isso aí. Perfeito. Aqui tem uma pergunta meio... Como é que chama lá? Teoria do caos total. O que fazer com bitcoins em um possível cenário de apagão global devido à explosão solar? Matheus. Matheus? Estamos... Olha lá o Matheus lá. Chama Miyake Events, não é isso? Eventos como o evento Carrington, mas globalmente, chama efeito Miyake. Inclusive, tem provas físicas nessas árvores, que tem 4 ou 5 mil anos, que diversas vezes, já explodiu 10, 20 vezes a radiação solar, matando um monte de coisa na Terra. Durante décadas, já aconteceu isso várias vezes. Não se sabe ao certo se são ciclos solares, ou se é alguma coisa com o próprio magnetismo da Terra. Mas isso é possível. Tudo é possível. Se é possível, tudo bem. Mas se acontecer de fato, e queimar todo mundo, ter o bitcoin não vai ser o... Mas quantas pessoas tinham no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui? Tem um conceito na biologia que é de capacidade de suporte. Que é quantas pessoas conseguem viver num certo espaço, pela comida, pelo espaço e tudo mais. A tecnologia aumenta a nossa capacidade de suporte. Em 1500, não tinham 3 milhões de pessoas no Brasil. Em 1800, tinham 3 milhões de pessoas no Brasil. Em 1800, provavelmente, se a gente ficar sem energia elétrica durante alguns meses, vai voltar a ter 3 milhões de pessoas no Brasil. Nesse cenário, rapaz, é provável que quem tiver bastante arma, não é isso? E conseguir entrar no veleiro. Cadê o coroa do veleiro? Exatamente. O velho da lancha. Cadê esse cara? Esse cara vai viver. O resto da galera vai perecer. Não é isso não. Uma das coisas que o Ilan faz, Renato, que eu preciso te falar, e aí o Humbertão, lá da Nuts, não pôde vir aqui hoje. Humberto é o dono da Nuts, o clube de pôquer. Esse cara você precisa conhecer. Amanhã nós vamos dar um jeito de você conhecê-lo. Vai cuidar do processo. Vamos montar um clube de sobrevivencialismo. Mas vai ter que aprender a velejar. Ele é instrutor de tiro. E se o Glauco estiver por aí, cadê o Glauco que te entrevistou hoje? Ele está lá fora, conversando, fazendo política. Eu nunca vi gostar tanto de política, mas a nossa briga sempre era. Numa situação como essa, vale mais o ouro ou o aço? O chumbo, não é? O chumbo, não é? Essa era a brincadeira. Eu acho que essa que é a grande questão. Num momento caótico, quem tem a arma para se defender e defender o que tem, Aqui eu preferia ter arma. Em Salvador, eu preferia ter o veleiro. Cadê o Corona ali? Eu prefiro entrar no meu barco e ir embora. Mas mesmo assim, vai precisar de arma também. Porque vai ter pirataria, não é? Dentre os outros caras que tem barco, não é isso ou não? Você tem que ter arma. Tem que ter uma doze. Não, é isso. Você precisa de menos arma, porque você vai ter dois, três confrontos. Você precisa ter cinquenta cartuchos. Aqui você vai ter que ser cinquenta mil, não é isso ou não? Exatamente. E mesmo assim, ainda existem mecanismos que mitigam isso, caso aconteça esse tipo de evento. Uma hora, os sistemas todos irão voltar. Pois é. Existem pessoas que fazem cópias offline do Bitcoin via satélite. Empresas como a Blockstream e outras empresas conseguem manter cópias da própria rede do Bitcoin fora, em órbita. Ou seja, sempre vai ter um recall. Isso. É mesmo que aconteça uma catástrofe por aqui, os sistemas voltaram e você tem como reaver novamente todo o histórico da rede do Bitcoin. Se o mundo ficar uma semana sem internet e existem lugares, gaiola de Faraday, lugares que são protegidos magneticamente que tem nó de Bitcoin. Existem mais de cinquenta mil nós de Bitcoin públicos. E tem muito mais que não são públicos. Mas mesmo que o mundo ficasse sem internet um mês, na hora que voltasse a internet e o telefone, o Bitcoin voltaria como se fosse na véspera. O problema é que se a gente ficar um mês sem energia elétrica, internet, não vai voltar ao real. As ações vão acabar, não é isso? Acabou, da hora de imóveis urbanos, acabou, não é isso? O sistema de esgotamento vai ter acabado e a maioria das pessoas vai ter casa de sobra, vai ter cinquenta casas para cada pessoa viva, não é isso? Até porque não vai ter gente para tomar conta de uma série de coisas que começam a entrar em colapso progressivo, não é? E todo o ouro do mundo vai continuar existindo, só que os Bitcoins das pessoas que morreram e não deixaram a senha para ninguém vão para o fundo do mar, não é isso? Exatamente. E por isso também estamos vendo aqui esse movimento dos bankers, dos bilionários, que no início do mês começou as notícias, a people card, porque... Como é o nome do fundador do Facebook, não é? O Zuckerberg. O Zuckerberg comprou vários terrenos lá na ilha do Havaí, começou a construir bankers, outros bilionários começaram a construir bankers. É isso. Eu tenho outra pergunta para os senhores. Tanto o Zuckerberg quanto o cara da Amazon, esse ano venderam bilhões em ação, não é isso? Sim. O cara da Amazon esse ano vendeu 8 bilhões em ação da Amazon, publicamente. O cara não está escondendo, não. Quando o juro cai, o valor das ações sobe e eu caio. Quando o juro cai, o valor das ações sobe. Por que esse cara, teoricamente, no platô, não é isso? No platô, está vendendo bilhões de ações e investindo em banca? Ficou bobinho. De uma hora para a outra ficou burro. Está fazendo caridade? É. Onde é que esse cara está botando esse dinheiro? Eu não sei. Estou perguntando sinceramente. Se fosse o senhor, eu também me perguntaria isso, não é? É a pergunta que vale a vida. Não, e o pessoal fica achando que eu sou mão de ferro. Você acha que Mohammed Bin Salman vai ser mais ou menos mão de ferro do que eu? Você acha que esses caras, esse Black Hawk vai ser mais ou menos mão de ferro do que eu? Muito mais mão de ferro. Com o melhor esquema. Com o melhor esquema. Com o sucessão. Depende. Você tem um sucessor só? Você tem um monte de sucessores? Você tem sucessores adultos, crianças, não é isso? Existem diversos etapas. A gente conversa diversos. Tanto no treinamento, quanto no livro. Se você não tem filhos, você quer dividir entre sua mulher e sua mãe, você pode pegar metade das 12 palavras da mulher e metade das 12 palavras da mãe. É comum você ser trair. Sua mãe te trairia, não é isso? Sim. Se chegar seu irmão lá, dizendo, chorando, que eu ia precisar de dinheiro, ou seu sobrinho vai morrer, o neto dela, ela vai lhe roubar, não é isso? Sim. Sua mulher também te trairia em várias situações para os seus filhos e tal, mas para a sua mulher se mancumunar com sua mãe, bicho, porque realmente você deve estar merecendo isso. Você tem não é isso ou não? Não é isso ou não? Hein? Então, a última pergunta, gente, para encerrar. Para a gente poder confraternizar. Agora, as perguntas que chegarem aqui, nós vamos deixar para o Renato fazer ao final, depois ele levar, tentar encontrar as pessoas. Tem algumas pessoas que, gentilmente, deixaram o nome. Pode guardar com você, Jennifer, depois vamos nos entregar para o Renato direto. Deixaram o nome, o telefone, o e-mail. Senão ele vai gravar, ele vai fazer uma live. Rapaz, era uma coisa excelente, vocês fazerem um grupo das pessoas que tivessem um DVD daqui. Isso aqui, se tivesse um grupo disso aqui, já ia bombar. Inclusive, para o cara vender os 30 milhões de dólares, não é isso? Exatamente, exatamente. Nós vamos botar o QR Code do canal de distribuição do Ilan, do grupo do Ilan, e o pessoal vai entrando. Quem tiver interesse, não é? Eles vão começar agora, falar assim, se o Renato falou que o Ilan é legal, vamos dar uma chance para o Ilan.